Reta final do resumo de esporte, vamos entrar então nos jogos de ontem, falando primeiramente do empate do Flamengo com o Bahia, que por pouco o Fernando Moreira não cravou o resultado, né Fernando? Esse Anderson Thaliz, que jogou muito, que partida fez ele, né? Ele salvou nesse palpitão. Fez um jogar, realmente. Pode botar na tela? E o Felipe também, tô com um pouco de raiva do Felipe também. Bota na tela, Luan, por favor. O resultado aí, os gols dessa partida, como vocês já estão vendo, o Paulinho fez o primeiro gol de cabeça, no mole da zaga ali também, né? Faltou um pouco mais de atenção, o Paulinho chegou, botou a cabeça na bola e fez o gol. E no finalzinho, no penúltimo lance do jogo, ainda teve uma falta depois dessa falta aí que entrou. O Felipe tá sendo muito cobrado, dizendo que ele poderia ter chego nessa bola. Queria saber a opinião de vocês, só que não sei se vocês viram, na verdade, o lance que gerou a falta, que não foi falta. Foi um absurdo demarcar aquela falta, o jogador do Bahia se jogou, se atirou no chão, o juizão deu a falta e saiu aí o gol de empate do Anderson Taliz, que o Fernando hoje não quer nem ouvir falar o nome desse jogador. É, mas o lance da falta eu confesso que eu não vi, então não posso opinar, mas que o Felipe poderia ter pegado a cobrança de falta, com certeza, né, Mendonça? Não foi nem no ângulo, nem muito no cantinho. Mas a bola abaixo dificulta, né? Essa bola é meio complicada, porque da onde foi a falta? Primeiro que não houve a falta, eu vi o lance, realmente não houve. Não houve a falta. O jogador do Bahia já veio caindo em cima do Samir, aí alguns estão dizendo, ah, mas o Samir usou o braço, mas peraí, o cara vem em cima dele caindo e... E futebol é um esporte de contato, né, inevitável. Então, o jogador já veio escorregando, o árbitro deu a falta, e ali é uma falta para um cara com a perna esquerda, então, automaticamente, o Felipe sabia que ele ia botar a bola por cima da barreira. E se você acompanhar ali, no lance, você vê que o próprio jogador do Bahia, ele empurra uns três jogadores, ele empurra os jogadores da barreira para que realmente abra um espaço. Então, talvez uma falta de atenção do Felipe, preocupado com o empurrão e chegou, demorou chegar um pouquinho na bola. Agora, Mendonça, uma dúvida que eu sempre vejo goleiro em cobrança de falta, bota a barreira mais postada para um lado e ele fica no oposto. A gente sabe que bons cobradores, esse tipo de atitude é pedir para tomar gol. É, depende muito do posicionamento, porque ele tenta, às vezes, até fazer para que intimide o jogador a jogar... A botar naquele canto ali que ele deixou desprotegido. Mas tem muito jogador que bate no canto onde ele está, e tem goleiro que toma gol no canto dele. O goleiro dá um passinho só para o lado e já é. Um passinho já mata, né? Esse passinho já não tem como voltar, é muito difícil. O próprio Rogério Senna, acho que por ser goleiro, saber dessa dificuldade, ele fez muitos gols no canto do goleiro. No canto do goleiro, porque o goleiro automaticamente fala, ele vai jogar lá. Então, numa passada que ele dá, se ele bate no canto do goleiro, ele já pega o goleiro no contrapé. E esses gols que ele fez nesse canto, a maioria foi bola baixa, né? Porque o goleiro não está vendo por onde a bola vai passar ali. É muito complicado, é. Realmente, é complicado. Mérito para o cobrador, né? É, mérito, acho que, do Anderson Talisca, que ontem estava... não sei o que aconteceu com ele, né? Ele jogou um partidaço desde o primeiro minuto de partida, correndo, marcando, teve boa oportunidade de fazer. Mereceu o gol, né? Agora, o lance do Flamengo, né? No jogo do Flamengo, foi o único lance que o Flamengo foi o ataque. Porque depois do gol, o Flamengo recuou, deixou o Bahia avançar o seu campo de defesa, o Bahia tomou conta do jogo e pediu para tomar esse gol de empate, né? Infelizmente, veio num lance contestado, mas o empate não deixa de ser merecido pelo que fez o Bahia. Até, em termos de Flamengo, foi merecido. Em termos de Bahia, não foi porque o Bahia tomou conta do jogo contra o Flamengo. Poderia ter virado. Sem dúvida. O Flamengo, com esse empate, está na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 5 pontos, tem que abrir o olho. A gente já está falando aqui, no resumo do esporte, que, obviamente, são 9 rodadas nessa primeira pausa, antes da pausa da Copa do Mundo. Tem muita rodada pela frente, só que depois dessas 9 primeiras, já vai alguma coisa ser definida, né, Mendonça? Então, tem que abrir o olho aí para estar num posicionamento melhor, depois, antes da pausa para a Copa do Mundo. Eu penso assim, é procurar pontuar agora. Você abriu uma diferença, porque acontece muito no retorno, geralmente, numa mudança de turno, a equipe, às vezes, que está lá em cima, não consegue manter o que ele fez no primeiro turno. E muita equipe que está lá embaixo, e por ser um campeonato com 3 pontos, né, às vezes você está lá em décimo segundo, décimo quinto, mas está 4, 6 pontos de diferença do que está em sexto. Então, em dois jogos, você está na briga de novo. Lembrando que, depois da Copa do Mundo, vão surgir as competições paralelas, né, as fases finais da Copa do Brasil, vem Sul-Americana... É, e um detalhe também, Guilherme, é que após a Copa do Mundo, tem as janelas de transferência. Podem todos, muitos times podem mudar. Já começa por aí, que vão ter mudanças. Durante a Copa do Mundo, a janela ainda está na verdade. Pro bem e pro mal, podem chegar jogadores, como podem sair jogadores importantes. Vamos mudar de partida, então, vamos para Grêmio 2, Botafogo 1. Resultado que eu quase acertei, quando eu cheguei em casa e vi um a zero do Botafogo, já fiquei entristecido, sabendo que eu já não poderia cravar, mas sabia que o Grêmio ia fazer dois gols nessa partida. Primeiro gol, do Zebalho, os atacantes que têm feito seus golzinhos, têm ajudado o Botafogo. Ele deu a perna esquerda ali, meu irmão. É, mas foi um bonito gol, né, um chute que a gente não costuma ver com tanta frequência no futebol. Segundo gol da partida, o de empate para o Grêmio foi do Rodriguinho, um chute ali rasteiro, enganou o goleiro, né, um chute difícil de ser pego realmente. E esse golaço, como o Fernando já falou, do Maxi Rodrigues, que já jogou no Barcelona, né, já tem uma boa carreira, não é tudo aquilo como o Barcelona propriamente achava, mas que golaço que ele fez ontem, deu a virada para o Grêmio. Daqui a pouquinho eu falo a posicionamento do Botafogo, mas se eu não me engano, está na zona de rebaixamento, está em 17º, exatamente, 17º com 4 pontos, esse sim já está em crise, tem que abrir o olho. É, eu esperava que o Grêmio fosse dominar esse jogo ontem, por jogar em casa, por estar vivendo uma fase melhor que o Botafogo, mas quando a bola rolou, o que a gente viu foi diferente. O Botafogo até tomou iniciativa, estava marcando bem, fechadinho, não estava deixando o Grêmio pressionar, sufocar, até que conseguiu fazer o gol. Mas logo depois do gol, né, Mendoza, parece que o Botafogo se acomodou um pouquinho com a situação. Aí o Grêmio foi gostando do jogo, foi crescendo de produção, conseguiu empate, acho que aos 44 do primeiro tempo, e aí no segundo tempo o Grêmio continuou com essa pressão até chegar ao segundo gol. Mas a partida terminou até com um pouquinho de confusão, segurança do Grêmio com os jogadores do Botafogo, Botafogo, mas o árbitro foi um pouco omisso também, né? Árbitro novo, primeiro jogo nele. Menos de um minuto de jogo, já tiveram jogadas ali de carrinho mais forte, que ele já não marcou falta, o jogador já começa a querer crescer um pouco, né, Mendoza? É, você já parte do princípio, Fernando, que o campo estava pesado, é, com muita água, então o contato realmente, o árbitro já tem que estar mais próximo, né? E aconteceram jogadas ríspidas ali, carrinhos. Demorou a dar cartão, deixou o jogo correr demais. Primeiro jogo dele, apitando uma Série A, então isso tudo... Um jogo já complicado. Clep, você acha que o Botafogo aí vai brigar para não cair depois de um excelente ano, né, voltando em Libertadores, pode brigar para não cair esse ano? Olha, o sinal vermelho está... a luzinha vermelha está acesa para o Botafogo. Eu acho que se tem um resultado que nós cravamos aqui, foi a derrota do Botafogo ontem. Era um resultado esperado. O Botafogo começou bem, Fernando frisou, deixou o Grêmio gostar do jogo. Eu acho, ainda continuo com a minha teoria, de que nesse primeiro momento o Botafogo vai mandar um pouco mal, até por essa desestabilização do elenco. Está passando por um momento conturbado também em diretoria, mas depois dessa pausa para a Copa do Mundo vai dar ao Botafogo a tranquilidade para trabalhar esse elenco, dar uma melhorada. Acredito que o Botafogo vai melhorar dentro do Campeonato Brasileiro, mas não vai ter muita pretensão. Vai ficar ali na meiuca da tabela. Acredito que para brigar, só mesmo se tiver uma sequência pós-Copa do Mundo, pior do que esse começo de campeonato. É, que fica difícil realmente. Ontem, assistindo o jogo, me impressionou o Carlos Alberto, que acho que não tem jeito realmente. Brigou muito dentro de campo, fez faltas duras. Vamos ver se o futuro do Carlos Alberto vai ser realmente dentro do Botafogo, porque da maneira que foi, começou já arrumando briga, é difícil. Carlos Alberto é uma incógnita no futebol brasileiro. Surgiu no Fluminense, jogou no Vasco, jogou no Botafogo, foi para o Grêmio, jogou no Goiás, foi para o Porto, no Corinthians, não deu certo em nenhum time. Enquanto der chance para o Carlos Alberto, é igual o Adriano. Enquanto ficarem dando chance para o Carlos Alberto, para o Adriano vai continuar fazendo essas besteiras. Tem muito talento, mas a cabecinha é a cabeça. Mas eu até discordo um pouquinho de vocês, porque esse estilo dele de jogar mais duro, de ter mais vontade, eu acho que é o jeito dele, né, Mendonça? E dentro de campo ele foi eficiente. Até o primeiro gol, a jogada foi todinha dele, o gol do Botafogo, na verdade. Enquanto ele esteve bem fisicamente, ele estava já há algum tempo sem jogar, perdeu um pouquinho fôlego já no segundo tempo, aí deixou de ser produtivo. Mas enquanto ele estava inteiro, eu acho que ele dominou ali o meio de campo do Botafogo. Perde a cabeça demais dentro do jogo, discutindo, né, até fora de campo. E o problema também é utilizar muito o braço, né, ele faz questão de deixar o braço muito do jogador. A nossa jogada do gol, ele fez isso. E até você analisando, sem tirar o mérito aí do segundo gol do Grêmio, mas foi uma infantilidade terrível da equipe do Botafogo, principalmente do Bolatti, que o Bolatti está vindo nessa situação e o Max está vindo aqui. O Max deu um drible nele com uma facilidade, é bola que ele tem que parar na frente do Max, deixa o Max bater nele. Foi um golaço, foi um golaço. Foi, sem tirar o mérito, mas foi mais imaturidade na defesa do Botafogo. Para finalizar aqui, para finalizar o nosso resumo de hoje, pode botar na tela a chuva de gols, né, que teve no jogo de Fluminense e Botafogo. Primeiro gol, como vocês estão vendo, de pênalti, marcado pelo Rogério Senne. E o gol de empate já veio ali dos pés do Walter, que fez um partidácio. Realmente até em off aqui, o Mendonça está falando que levaria ele para a seleção no lugar do jogo. Daqui a pouco o Mendonça comenta. Segundo gol do Pato, terceiro gol do jogo do Lucão. O Walter marcou novamente esse daí, que foi um golaço realmente, esse daí que ele saiu deitando, né, enrolando literalmente na partida. E o Wagner fechando, é, fechando não, começando a goleada. E o Rafael Sobres aí sim, fechando o placar. 5x2, rapidinho que o nosso tempo está acabando aqui, mas o Fluminense mostra força realmente numa disputa de um jogo que a gente falou, né. Vai sair muitos gols, até pela um pouco da defesa fraca dos dois times e do ataque muito forte. É, foi bem, foi bem. O Fluminense virou o jogo, na verdade, na São Paulo. Abriu o placar com o Rogério Senne, mas conseguiu se acertar rapidinho. Méritos para o time, méritos para o Cristóvão também, que o Mendonça já destacou isso muito bem. E o Walter é diferenciado mesmo, né. Eu sou a favor da opinião do Mendonça, que eu sou fã do Walter, apesar do peso. Joga muito e faz a diferença. Esse segundo gol é de quem sabe. Dominou a bola, olhou para o gol, teve tranquilidade, chutou onde tinha que chutar. E do jeito que bateu do lado de fora do pé. E um detalhe, não foi só nesse jogo. Se você olhar o gol que, o jogo que ele perdeu no pro Grêmio, né, no meio da semana, ele pegou uma bola da lateral que ele bateu para o gol de três dedos. Aquilo ali é de quem sabe. Até que o rapaz, a pessoa que estava narrando a partida, achou até que ele tivesse sentido uma contratura na posterior, né. Mas ele bateu uma bola de quem sabe. Não é aquele cara que, ó, eu vou me livrar da bola. Ele sabe o que está fazendo. E a colocação, né, eu estava hoje comentando até com o Siqueira e com o Gerson lá. Quando joga o Fred, quando a bola vem da linha de fundo, o Fred procura a marca do pênalti. Se vocês forem analisar todos os gols de cabeça do Fluminense, os laterais só cruzam na marca do pênalti pro Fred. O Walter, ele se coloca no segundo pau. Se a bola vem daqui da esquerda com o Carlinho, ele se coloca aqui. Onde ele fez esse gol aí? Se vem do lado de cá com o Bruno, ele se coloca lá. Porque essas bolas geralmente sobram ali. Então ele está no lugar certo. Guilherme, rapidinho pra gente encerrar aqui, últimos comentários sobre essa partida. É, até em off antes, hoje de manhã eu comentei com você que eu não vejo um atacante como o Walter. Um cara centroavante, pesado, mas que tem uma habilidade incrível. Todos os lançamentos perfeitos no pé. Eu nunca vi um jogador desse porte, centroavante, com a habilidade que ele tem. A gente até conversou aqui hoje, falando sobre a possibilidade de levá-lo pra Copa do Mundo. Eu acho que hoje os melhores centroavantes do Brasil estão no Fluminense. O titular e o reserva. E os dois têm possibilidade até de jogar junto. O Walter já jogou junto com o Fred. Não deixou a desejar, foram bem. O Walter faz o serviço de assistência muito bem. Um pivô muito bem. O segundo gol contra o Flamengo. A jogada iniciada pelo Walter. Uma jogada de raça que ele poderia ter cavado uma falta, mas decidiu dar continuidade. E resultou no gol do Chiquinho. Então mostra que ele é um jogador muito competente. E talvez aí poderia estar na seleção. É claro que é a opinião. Mas é novo também. Quem sabe na próxima Copa ele não esteja... Tem 24 anos, né? Tem 24 anos. Então tem muito chão ainda pela frente. A próxima ainda está no seu auge de carreira. Tem muito prato de lasanha pra comer ainda. Tem, gente. Nosso programa de hoje ficou por aqui. Mendonça, vou trazer um convidado aqui especial. Lívia. Está bem? Está aqui do nosso lado. Ela que sempre ganha beijo. Vem cá, Lívia. Está aparecendo já. Vem cá, vem cá. Você é a minha filha que eu mando beijo. Vem cá, Lívia. Levanta aqui. Levanta aqui, Lívia. Você é a Lívia, que é a minha filha que eu mando beijo. Lívia aqui, que é a filha do Mendonça, manda estar aqui, presente. Cheio de vergonha. Vou apanhar quando acabar o programa, mas... Vou apanhar, Lívia? Não vai. Vou, né? Desculpa, mas Mendonça, pode mandar um beijo aí pra sua filha que está aqui presente. Hoje vai ser pessoalmente. Eu agradeço mais uma vez o convite de vocês. Sempre que precisarem, vou estar aqui à disposição. E beijo pra minha filha que está aqui hoje. Tá certo. Lívia, não fica chateada comigo, não, hein? Ficou, mas não tá certo. Gente, a gente fica por aqui com essa pessoa especial, visita especial. A gente volta amanhã, meio dia e 15, ao vivo, aqui na Lual TV, com mais resumo do esporte.